Um casal, Emílio e Deuzeli, ambos sofreram um acidente no mês de abril deste ano, aqui no bairro Ipanema, região leste da cidade. E depois deste acidente, eles ficaram desse jeito. O Emílio, principalmente, numa situação complicada. O DPVAT não ajudou, o INSS muito menos. Olha só como está a perna dele, as costas dele, e a situação está complicada. A Deuzeli, olha só o jeito da perna. Ainda se encontra inchada e ela está passando também por dificuldades. Ambos trabalhavam e hoje se encontram desse jeito, em casa, contando com a ajuda dos familiares, da mãe, do pai e vice-versa. O Emílio, como é que está conviver com essa situação, com este problema que vem te afetando há muito tempo já? Olha, cara, é sem explicação, né? Porque não tem, eu às vezes fico pensando como é que eu vou fazer sem... Eu estou devendo, eu já peguei dinheiro emprestado pensando que esse DPVAT ia sair para mim pagar minhas contas, né? Porque a gente estava trabalhando, a gente tem os compromissos da gente, né? Aí a gente está numa situação pré-cara, que realmente foi aonde eu resolvi procurar vocês, para ver se através de vocês, Deus abençoe, eu consigo arrumar alguma solução para a vida, né? Porque eu não estou podendo trabalhar, entendeu? Aí fica difícil. Agora, Deus, Eli, você conviver com a situação, além de conviver com a situação, ver o marido de jeito, também o pensamento fica ainda mais complicado ainda. Fica muito difícil, porque a gente é um casal, então igual você falou, então o que eu posso fazer é ajudar na medida do possível, mas como? Sem poder trabalhar também. Então, assim, fica muito difícil para a gente. Igual ele pegou dinheiro emprestado, a gente não tem de onde tirar. Ou trabalha ou não trabalha. Então, como que trabalha? Qual a empresa que vai dar serviço para mim trabalhar desse jeito? Então, não tem como. Então, a gente quer ver se resolve pelo menos a situação dele, que é mais urgente. Seu esposo, do Emílio, está faltando respeito por parte desses órgãos? Está faltando sim, moço. Foi uma falta de respeito. Ele levou um atestado de 120 dias, chegar no INSS, cortar. O DPVAT vê ele, nessa situação, negar o direito dele, que é o direito dele. Porque se a gente tem um carro, uma moto, a gente está pagando o DPVAT. Então, a gente tem direito, não tem? Então, a gente está correndo atrás do direito da gente. O drama que o casal vive, e o pior de tudo é que o motorista hoje sequer que acabou cometendo esse atropelamento, ele dá atenção para os dois. O que eles querem simplesmente isso, é respeito. Tanto por parte do pessoal do DPVAT, bem como também por parte do pessoal do INSS de Uberlândia com relação ao caso. Porque eles são jovens ainda, um 45, a outra 33. O que eles querem é recuperar, recuperar bem, e quem sabe, então voltarem a trabalhar.